Foi só começar a chover que essa cena se repetiu em alguns lugares de Goiânia. Olha aí, já é o segundo já que cai aqui no chão aqui, ó, por causa da gameleira. Olha aí, aqui no Veracruz 2 aqui. E os jamelões fizeram outras vítimas no primeiro dia de chuva na capital. Na Avenida Nápoles, na Vila Pedroso, o motorista desse carro perdeu o controle. E por pouco, o motociclista que vinha logo atrás não atingiu o veículo. A condutora dessa moto atravessou a rotatória. Essa mulher, que também caiu, aguardava no chão uma equipe do SAMU. Na Avenida Tírio Correia Lima, no setor Cidade Jardim, essa foto mostra uma médica ajudando o motociclista, que caiu por causa dos jamelões na pista, que ficou escorregadia. Em Goiânia, vários pontos sofrem com o pé da fruta, que virou um pesadelo para motoristas e motociclistas. Além das avenidas Tírio Correia Lima e Anápolis, as avenidas Sonienberg, Madri e Cesar Lattes, no Novo Horizonte, passam pelo mesmo problema. O órgão responsável por todas as árvores aqui da capital é a AMA, a Agência Municipal do Meio Ambiente. O presidente disse que já há um projeto para a substituição de todos os pés de jamelão. Só que esse é um processo que deve acontecer gradativamente. A ideia seria plantar árvores menores, intercaladas, e à medida que essas árvores forem crescendo, nós vamos estar substituindo. Ainda segundo o presidente da AMA, os jamelões foram plantados aqui em Goiânia por causa das características da árvore. Essas árvores, os jamelões, foram escolhidos há 20 anos atrás por serem árvores com a característica de crescimento rápido. São árvores que são resistentes, bonitas, têm um bom sombreamento. Não se esperava que essas árvores fossem causar esse transtorno todo. Não se esperava que essas árvores não fossem causar esse transtorno todo.